Noite de quarta-feira, feriado, final de Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo e as maiores torcidas do Brasil, apaixonadas, assistindo essa partida. O jogo começou de 9h30 e por volta de 10h, o que seria uma confraternização entre amigos do bairro do Padre Zé aqui em João Pessoa, acabou se tornando em uma tragédia. Isso porque eles se reuniram em frente a uma residência, colocaram a televisão e começaram a assistir a final da Copa do Brasil. 10h da noite, 20 minutos ali do primeiro tempo, um veículo passou no local, na rua Josefa Moreira de Oliveira, Padre Zé. Os ocupantes sacaram armas de fogo e começaram a atirar. Um jovem de 21 anos de idade acabou sendo baleado. As pessoas ficaram desesperadas do local e o clima de confraternização, de jogo de final, acabou se transformando em um clima de desespero e de tristeza. Pegaram o jovem e ligaram para o SAMU, para a polícia, mas não quiseram esperar, colocaram o jovem dentro de um carro, um celta de cor branca e vieram aqui. O hospital de trauma de uma pessoa chegaram aqui por volta de 10h, 20h, 10h10 e ele deve entrar daqui no hospital. O detalhe é que ele chegou inconsciente, ele estava de fato bastante ferido. E de acordo com o hospital aqui de trauma de uma pessoa, ele segue internado e o estado de saúde é considerado grave. A polícia já recebeu todas as informações com as características do veículo que passou no local e das pessoas que estavam armadas e atiraram contra esse grupo de jovens, atingindo esse de 21 anos de idade. Ainda não se sabe a motivação e de quem de fato aí cometeu essa tentativa de assassinato. Mas com as características aí repassadas pelas pessoas que estavam no local assistindo o jogo lá, a polícia já está investigando, apurando e tentando encontrar essas pessoas. E aí sim entender a motivação. Mais um caso de tentativa de homicídio aqui em João Pessoa, aqui na capital paraibana, que a gente vai acompanhar e também torcer aí pela recuperação desse jovem, até para saber qual a motivação dessa tentativa de assassinato no momento em que as pessoas se divertiam assistindo a essa partida de futebol. As imagens são de Fran Sinaldo Júnior, Betinho Nascimento, o Homem da Vassoura, para a TV Banda de Manaíra.